Ativistas da Greenpeace entraram esta segunda-feira na central nuclear de Nojão-sur-Seine, nos arredores de Paris, e filmaram tudo. Os ecologistas garantem que foi fácil aceder a diferentes áreas e ao fim de 20 minutos, nem sinal da polícia. Com a operação, o grupo quis alertar para a falta de segurança no acesso a este tipo de instalações em França, país que depende da energia nuclear para produzir cerca de 75% da eletricidade. O nosso objetivo foi demonstrar a fragilidade das nossas instalações nucleares e mostrar que em menos de 15 minutos é possível entrar em zonas sensíveis de uma central nuclear. Os ecologistas que entraram nas instalações por volta das 6 da manhã, hora local, insistem que o nuclear seguro não existe. O ministro da Indústria e Energia promete estar mais atento. Se é verdade que entraram em seu inquérito confirmar isso mesmo, significa que houve uma disfunção e que é preciso tomar medidas para que isto não se repita. O contingente policial foi reforçado depois da operação da Greenpeace. Resta saber por quanto tempo. Migue 1 Jovelo de Distrito